Um mapa da segurança pública no país. Um estudo divulgado hoje mostra como estão as instituições que cuidam da segurança, o trabalho das mulheres e também o diagnóstico da perícia no Brasil. Os dados integram o Sistema Nacional, que armazena também informações sobre criminalidade. O Distrito Federal é considerada a unidade com as melhores condições de trabalho para os policiais. Foram estudadas ainda as características necessárias para se tornar um profissional em segurança pública, como saber abordar suspeitos ou usar uma arma. Também foi observada a situação das perícias no país. Hoje, segundo os dados, faltam profissionais no interior dos estados e muitos estão próximos da aposentadoria. As instituições hoje, a gente verifica esse perfil diferenciado no país e que sim, o Estado é competente para essa legislação, mas ele terá um aporte daquilo que mais deu certo na política em função da valorização do profissional para a queda da criminalidade também. O papel da mulher na segurança pública também foi analisado. Para a secretária, ainda faltam ações voltadas para o público feminino, como a compra de coletes à prova de balas específicos. É essa distorção que nós queremos com essas pesquisas. dar condição a quem está proporcionando a política pública, elaborando a política pública e aquele que está executando lá na ponta condições científicas, técnicas, para que ele possa desenvolver essa tarefa. Todos os dados passam a integrar o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas, o Sinesp, criado no ano passado. O sistema conta com a participação dos governos municipais, estaduais e o federal e busca reunir números para planejar e avaliar as políticas públicas. O Sistema Nacional de Informação e Estatística vai fornecer para o país aquilo que nós precisamos, ou seja, boa informação, reflexão sobre a criminalidade, que possa permitir ações concretas e efetivas com resultados nas polícias estaduais e nas polícias federais. O Estado, que não repassar os dados para o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas, deixa de receber para investir em segurança.